E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Começando esse vídeo aqui, Icaraí de Amontada. Hoje eu vou mostrar um pouco aqui da cidade para vocês. Esse é o terceiro vídeo da nossa trip aí, dando um rolezão de Fortaleza até Icaraí de Amontada de jipe e um percurso pela praia, beleza? Então você não assistiu ainda, volta dois vídeos aí para você pegar desde o início. Estamos aqui a quase 200 quilômetros de Fortaleza. Fizemos um rolezão muito top aí pela areia da praia, foi muito legal. E agora estamos aqui acordando em Icaraí de Amontada, num hotel muito top. Hoje eu vou mostrar aqui mais um pouco do hotel para vocês, que nós temos até meio-dia para ficar aqui, então nós vamos aproveitar e vamos tomar um café da manhã agora. E depois vamos conhecer a praia e mais um pouco aqui de Icaraí de Amontada. Vou mostrar para vocês. Mas primeiro nós vamos aproveitar esse hotel aqui, que tem uma piscininha muito boa. Então vamos aproveitar e depois seguir viagem, conhecendo um pouco mais de Icaraí de Amontada. E como de costume, vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E comenta aí também, tá bom? Para alavancar esse canal, para que esse vídeo siga mais pessoas, para esse canal continuar crescendo aí. Valeu? Vou começar aqui na nossa varanda. Está lá o jipe lá embaixo. Olha a vista do nosso quarto aí, ó. As pá eólicas ali, ó. Aqui tem uma montanha de duna. E o marzão bonito lá. Que maravilha. Icaraí de Amontada. Está começando a ficar famoso faz pouco tempo. Então ainda tem muito terreno aqui para ser construído. Olha só as casas que eles constroem por aqui. Top, né? Ainda tem muito terreno aqui. Bastante pousada sendo construída. Aqui começou a ser explorada faz pouco tempo. Icaraí de Amontada. Mas o pessoal está prometendo aí que vai ser a nova Jericoacoara aqui da região de Fortaleza. E é muito bonito mesmo. E nós vamos conhecer aí. Vamos ver o que tem por aqui. E nós vamos ver o que tem por aqui. E nós vamos ver o que tem por aqui. E nós vamos ver o que tem por aqui. É, vamos dar um giro aqui pelo nosso hotelzinho. E agora nós vamos aproveitar um pouquinho a piscina. Já tomamos o café da manhã. Já tomamos café da manhã. Aqui a área de lazer do hotel. Tem um sofazinho aqui, um auge. As cadeirinhas. No outro vídeo eu gravei o pôr do sol. O sol se põe bem ali. Lindo. Esse é o outro vídeo para vocês verem o pôr do sol. Uma canoinha aqui para tirar a foto. Nosso quarto tem vista para o mar. E esses quartos aqui tem vista para o pôr do sol. Vista aqui para as dunas. E para a área de lazer. Aqui é o barzinho. Ali tem banheiro masculino e feminino. Muito lindo. Tem até uma quadra de beach tennis. Tem esse pergolado aqui, ó. Bem bonito. E ali embaixo uma quadra de beach tennis. Show de bola, né? Agora vamos aproveitar um pouquinho aqui a estrutura do hotel. Depois vamos dar um passeio pela cidade. Mostrando tudo aí para vocês. Acompanha aí, hein? E os contatos do hotel vai estar na descrição do vídeo. É que nem eu já falei. Eu não peço, nunca peço parceria. Por enquanto eu não faço isso. Então, foi tudo pago, mas o que é bom a gente indica. Vou deixar na descrição aí os contatos aqui do hotel em caraizinho de amontada para vocês. Galera, estamos saindo aqui. Galera, estamos saindo aqui do hotel. Muito bom, viu? Passamos o dia aqui agora. A recepção foi maravilhosa. Todos os funcionários, atenciosíssimos. O proprietário estava aí com a família dele. Muito atencioso. Nos deu toda a atenção. Indicamos de olhos fechados. E com certeza, todas as vezes que viermos para cá, trazer nossos amigos, nossos parentes para passear, é nesse hotel que nós vamos ficar. Vai estar aí na descrição do vídeo, todos os contatos, tá bom? A Valéria, a recepcionista, nos falou do passeio de moitas. Tem alguns passeios em moitas também. Só que nós não vamos até lá. A noite aqui, a Valéria nos falou que a noite tem muita coisa legal para fazer aqui em caraizinho. Ontem à noite nós estávamos muito cansados da viagem. Acabamos não saindo à noite. Mas a Valéria falou que tem um luau em moitas. Tem algumas coisas aqui em caraizinho de amontada também à noite para fazer. Então nós vamos passar ali pela região central para mostrar um pouco aqui de caraizinho, né? Que a gente já chegou, quando a gente chegou já procurando a nossa pousada aqui. E não vimos muito da cidade. Então vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês, para vocês conhecerem e caraizinho de amontada junto conosco aqui, beleza? Vamos gravando para vocês. E o nosso retorno vai ser todo pela praia, por isso a gente não quer sair muito tarde daqui para não ter nenhum imprevisto, né? Ontem um rapaz me deu a tábua das marés para a gente conferir as marés. E daqui a pouco eu vou fazer isso, vou conferir as marés para não correr nenhum risco. Porque tem lugares aqui pela praia que não dá para passar com a maré cheia. E você corre o risco de perder o carro nessa maré alta. Então nós vamos conferir a tábua de marés antes de ir pela praia, beleza? Isso é muito importante. Muito cuidado ao andar na areia. Pessoal, eu estava lembrando aqui, na verdade aqui é o final da cidade já. Olha, ali tem a placa Moitas, Moitas está a dois quilômetros aqui de onde a gente está. Está bem pertinho de Moitas. Então a gente está no final de caraizinho de amontada. A gente vai seguir aqui andando pela cidade, mostrando para vocês. E pode ser que tenha um outro centro comercial também, porque ali tem uma placa dizendo centro. E nós passamos por um outro lugar, né? Que a cidade era mais populosa também. Então nós vamos andando aqui, vamos mostrando para vocês aquilo que tiver de interessante. Galera, aqui chegamos na Igreja dos Navegantes, na Praça dos Navegantes. Que foi o local que a gente chegou aqui pela praia. É a igrejinha aqui e uma praça. Então, a cidade é isso. É isso tudo. É bem pequena. Cidadezinha de caraizinho de amontada. É bem pequena. Aqui tem um outro centro comercial. A igrejinha está aqui. É uma igreja muito bonita. Igrejinha de interior, né? Linda demais. Eu amo essas igrejinhas. Já falo em todos os vídeos aí, né? E para qualquer lado que você descer à direita aqui, você está na praia. Foi aqui que a gente chegou. Eu vou entrar aqui nessa rua que foi onde a gente chegou aqui. O primeiro contato nosso com o caraizinho foi aqui, ó. Foi essa rua. E tem algumas pousadas aqui também, né? Essas pousadas aqui também é tudo pé na areia. Tudo do lado direito aqui, ó. O mar já é ali, ó. O marzão já está ali. Tudo pé na areia. Aqui tem bastante comércio. É um outro centrinho comercial também. Na verdade, aqui é tudo um centro comercial, né? Toda vilinha tem o seu centro comercial. Hotéis e lojas. Muito hotel e loja. Mercadinho, obras. É o que não falta. Obra para todo lado. Onde você olha, tem obra. Aqui é para quem quer um local mais badalado, né? Tem mais coisas. Agora, aquele hotel que a gente estava lá é exclusivassa. Aquela praia ali é exclusivassa. Não tem quase ninguém. E agora a gente vai descer ali para a praia, pegando o sentido contrário de onde a gente chegou, para a gente conhecer a praia também. Então, a gente vai conhecer a praia aqui e vai mostrar um pouquinho para vocês como ela é. Parece os becos de Jericoacoara. Jericoacoara é desse jeito, cheio dos becos com comércio. Muito legal. E aqui a gente vai acessar a praia. Eu vou pegar aqui para o lado esquerdo. Para o lado direito é sentido Fortaleza, Freixeiras. E eu vou pegar para o lado esquerdo para conhecer essa praia aqui de Caraí de Amontada. o que é a gente vai ver? Obrigado. Obrigado. A praia aqui é bem calma, parece uma piscininha, dá para tomar banho aqui tranquilo, as ondas são fracas e agora a gente está na maré alta, eu olhei aqui na tábua das marés, meio dia vai ser a maré mais alta, então aqui estamos na maré alta e a praia está desse jeito, muito tranquila, você imagina quando tiver a maré baixa, vai ficar mais tranquila ainda, top demais viu, muito bonita a praia. Bem aqui nesse ponto é o hotel que a gente estava, está vendo ali, tem duas cercas ali atravessando, é bem ali que a gente sai, eu vou colocar um trechinho do vídeo onde mostra aquele trecho do lado de lá do hotel, o hotel está exatamente em frente àquela cerca ali, próximo às paeólicas aqui, aqui é uma praia exclusiva, olha lá, só tem o pessoal do kitesurf ali com o bug, as moças, duas moças caminhando, tem ninguém aqui, só os kitesurfers, tem ninguém aqui, só os caras do kitesurf, top demais, então para quem gosta de exclusividade, é aqui, quem gosta de badalação é mais próximo do centro, agora nós vamos mandar até lá na frente, próximo àquelas paeólicas lá, para mostrar para vocês também, para a gente também conhecer né. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então é isso Caraí de Amontada Um lugar excelente Muito bom Os passeios de Caraí de Amontada Ficam em moitas Beleza? Tem passeio de bug também Que vai te levar aqui por todas as dunas A gente não foi andar pelas dunas Mas tem passeio de bug que te leva pelas dunas Tem várias outras partes Que a gente não mostrou Com certeza tem mais partes Que eu não conheço muito por aqui Inclusive o Whindersson Nunes Tem uma pousada aqui E como eu estou sem internet Aqui não funciona Claro Não pega nem sinal nem de internet Nem de telefone Tá claro Então a gente não consegue Ficar pesquisando os locais A gente está vindo aqui conhecer Por conta Então é isso aí Beleza galera? Vou deixar esse vídeo por aqui Assista os outros dois vídeos aí Pra você que ainda não assistiu Pra você ver um pouco mais Desse rolê aqui Falou? Tamo junto Valeu É nóis Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri